Na reta final dos trabalhos, Câmara e Senado aprovam vários projetos, entre eles o pacote anticrime. Vamos saber os detalhes então com Selma Dias. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, algumas pautas aprovadas aqui de interesse do governo. Esse pacote anticrime que inicialmente foi proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi aprovado ontem lá no Senado, sem mudanças em relação ao texto que saiu aqui da Câmara, por isso seguirá direto para a sanção presidencial. Esse projeto, ele endurece a legislação penal, amplia ali de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão, mexe ali também no rol de crimes considerados hediondos e muda as regras para concessão de benefícios como progressão de regime e também liberdade condicional. Aqui na Câmara passou, foi aprovado ontem o texto base do marco legal do saneamento básico. Esse projeto ainda vai para o Senado e ele facilita a privatização de estatais do setor e obriga estados e municípios a realizarem licitações. O foco principal desse marco é ampliar, universalizar os serviços de saneamento básico para todo o país até 2033. E os deputados também aprovaram a medida provisória que transfere o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central, mas essa MP ainda precisa ser avaliada pelos senadores até o dia 17 para não perder validade. É isso, Renata, eu volto com você. Tá certo, Selma. Obrigada pelas suas informações.